Fala família da Impecável Car, a família que é impecável com seu veículo no melhor e na qualidade, seja ela em qualquer sentido. Para você que não me conhece, eu sou o Alexandre da Impecável Car e está começando mais um vídeo naquele padrão para quem é impecável com carro e para quem também é impecável com moto. Beleza pessoal? No vídeo de hoje pessoal, eu vim ensinar vocês como fazer a limpeza do kit corrente da sua moto. Dá só uma olhada como tem esse kit corrente aqui pessoal. Já comecei a gravar alguns vídeos nele, mas olha só a quantidade de graxa que tem, de óleo que tem nesse kit. Eu vou ensinar vocês pessoal, vou revelar um segredo para vocês de como fazer a limpeza desse kit corrente da sua moto. Vou revelar para vocês qual produto que eu utilizo aqui na minha loja, na Impecável Car para limpar o kit corrente das motos dos meus clientes. Beleza? Mas antes de eu revelar esse produto, eu preciso que você se inscreva no nosso canal. Beleza pessoal? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixe aquela curtida impecável aí no nosso vídeo. Beleza? Pessoal, o produto que eu vou estar utilizando é um produto que não deixa a corrente, a relação ali da sua moto com aquele aspecto enferrujado. Mas para você entender como vai funcionar esse processo, você precisa seguir esse passo a passo que eu vou estar ensinando para vocês. Beleza? E o produto que eu vou estar utilizando é esse produto aqui. Beleza? O Sintra da Avonix. Então assista o vídeo até o final, confira o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Chega de mais enrola, vamos para o vídeo na prática. Confere aí. Pois bem pessoal, já estou com o Sintra diluído aqui dentro desse borrifador. O que a gente vai fazer pessoal? Antes de bater água aqui no kit, relação da moto, a gente já vai vir aplicando o Sintra direto sobre a peça. Beleza? Olha só. Vem aplicando o Sintra direto sobre a peça. Essa é uma dica, viu pessoal? Vai anotando aí. Outra coisa, outra dica. Borrifa o Sintra no pincel para fazer uma esfregação. Aí você vai vir fazendo toda a parte de detalhamento agora pessoal. Agora é toda a parte de detalhamento. Pode vir detalhando bem o kit corrente aqui. O Sintra pessoal é um produto muito bom para eliminar esse tipo de sujeira. Graxa, óleo e terra. Beleza? Eu curto muito esse produto aqui, a limpeza do kit corrente aqui das motos aqui na minha loja. Beleza? Então confere o vídeo aí. Olha só pessoal, o caldo que já está escorrendo aqui. Olha só no chão aqui. O caldo que já está escorrendo. Eu não vou limpar o kit todo, beleza pessoal? Para vocês verem aí como vai ficar uma parte limpa e outra parte suja. Olha só, vem fazendo toda a parte de detalhamento. É sempre bom utilizar luvas, viu pessoal? Luvas é muito importante utilizar na hora de fazer esse tipo de limpeza. Vem aqui com o pincelzinho. Fazer toda a parte de detalhamento. Borrifa mais um pouco. Agora pessoal, já detalhei bem o kit aqui, certo? Eu vou pegar esse outro pincel aqui, que é o pincel da Avonics, de fazer detalhamento de corrente. Tem essa parte aqui, ó. Essa parte é excelente para fazer a remoção dessa graxa mais pesada que fica aqui, ó. Olha só para vocês verem como é que ele vai remover bem facilmente essa graxa que fica entrustrada ali. Por quê? Porque ele tem uma cédula bem mais rígida, ou seja, facilita bastante aí na eliminação dessa graxa. Beleza, pessoal? Olha só. E agora qual que é a chave aqui para não ficar com aquele aspecto enferrujado? Você vem com a franela suja, uma franela velha que você tiver aí e vem fazendo a secagem. Vem fazendo toda a parte de secagem. Olha só para vocês verem. Vem fazendo toda a parte de secagem, removendo o produto. Sem bater água, beleza pessoal? Somente o produto e o detalhamento. Vou estar fazendo aí para vocês e vocês verem conferir. Beleza? Está fazendo a giragem aqui. Vai conferindo aí. Olha só. Corrifei mais um pouco do produto. Vou vir com o pincel de detalhamento fazendo toda a parte de esfregação. Olha só. A galera pergunta direto qual produto que o pessoal usa para fazer limpeza de corrente. Está aí. Reverei o produto para vocês. Isso aqui pessoal que eu estou ensinando vocês é dica de curso, beleza? Então deixe sua curtida aí nesse vídeo. Não esqueça de deixar a curtida não pessoal. A curtida sua é muito importante para a gente. E vai conferindo aí. Olha só o caldo pessoal que vai saindo. Olha só o caldo que vai saindo aqui. Fez um detalhamento. Vem com a franelinha fazendo a secagem. Olha só a diferença que já vai dando no kit corrente da moto. Você fazendo essa secagem aqui pessoal. Evita que fique com aquele aspecto enferrujado a corrente, beleza? E a metodologia é essa pessoal. A metodologia é essa. Faça todo esse processo aí no kit em relação da sua moto, beleza? Borrife um sintra, vem com um pincelzinho esfregando e depois vem com a franela secando. Esse é o passo a passo para você fazer uma boa limpeza no kit corrente da sua moto. Após fazer toda essa parte de detalhamento pessoal, após seguir todo esse passo a passo, aplique algum produto como um antilubre, algum produto que possa estar fazendo a lubrificação do kit corrente da sua moto, beleza? E aqui da coroa da moto também, não passe graxa em excesso, não aplique óleo em excesso. Aplique pessoal um lubrificante após essa limpeza. Essa limpeza pessoal não vai deixar aqui o kit corrente da sua moto, porque fica aquele aspecto nem oxidado e nem enferrujado, beleza? Dá só uma conferida aí, fica bem limpinho. É só fazer esse processo repetidamente, várias e várias vezes, até alcançar o resultado desejado, beleza? Então se você curtiu essa dica, se você gostou aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação e segue a gente lá na nossa página do Instagram, beleza? Arroba Impecavel K. E eu conto com vocês no nosso próximo vídeo. Valeu pessoal, até a próxima! Valeu pessoal!